Olha, mais casos suspeitos de dengue foram notificados aqui em Três Lagoas. Eu já falei do que a gente está passando. A gente está tendo chuva, a gente está tendo calor, a gente tem sol. Clima perfeito para o mosquito da dengue se proliferar. Bom, quem traz informações do boletim que foi divulgado aqui pela Secretaria de Saúde é a minha querida Dai Oliveira. Dai, o que você tem aí de números para a gente? Oi, Rúdia. Olha, mais 11 casos aqui em Três Lagoas foram notificados como suspeitos e agora aguardam o resultado de laboratório para ter a constatação ou a negativação, se é ou não dengue. Nós já tivemos no ano de 2021 1.756 casos positivados aqui. Desses, 3.435 no total foram notificados. Então, mais da metade foram notificados, foram positivados aqui em Três Lagoas. Na semana passada, nós acompanhamos uma entrevista do coordenador de vigilância epidemiológica aqui de Três Lagoas, o Alcides Ferreira, que fala justamente que Três Lagoas está, no momento, em um nível baixo de transmissão. Mas isso não é motivo para que a população descuide, até porque muitos bairros aqui têm alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. O setor de epidemia sempre fazendo as visitas nas casas das pessoas, encontram ainda muitos focos do mosquito. E no bairro Jupiá, como nós já falamos aqui amplamente, teve um alto índice de infestação há cerca de dois meses, pouco menos disso. Então, fizeram até mesmo trabalho de limpeza intenso lá naquele local. E já tem alerta do estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o coordenador da vigilância epidemiológica aqui de Três Lagoas, da possibilidade de um surto de dengue no estado de Mato Grosso do Sul para 2022. Porque, como você disse e muito bem dito, aí nós estamos no momento mais propício para a infestação, para o criadouro desse mosquito, se a população não cuidar, porque agora vem o período de chuva, então a população precisa cuidar para que nós não tenhamos um parâmetro pior aqui na cidade. Não é porque os níveis estão baixos que a gente tem que relaxar e descuidar. E isso não sou eu quem está falando, é um alerta do coordenador de vigilância epidemiológica. Então, agora a gente aguarda o resultado, esse boletim faz parte aí da 48ª semana do ano de 2021, que traz também dados de leishmaniose. Não tivemos casos novos, nenhum suspeito, nenhum notificado. Isso é muito bom aqui na cidade, mas também não significa que a população deva descuidar. Eu volto com você aí no estúdio.